Música Hoje a semana foi que o meu Jesus orou Se entregando ao pai mais uma vez Logo que eram pessoas para levar Para a maior das provações Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa voz Olhei, buscados nas mãos Se eu posso ver Naquilo mesmo que eu mandei Olhei, em vez da chorar Que foi por você Que ele me mostrou tão mal Os voltados que vinham no seu custo Posso ouvir o clamor da multidão Que ele me mostrou O que eu posso ver 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 E o que eu posso ver Ele carregou a nossa cruz Vê, escravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles pão negros Vê, o mestre a chorar Vê, escravos nas mãos Ele carregou a nossa cruz Ele carregou a nossa cruz Ele carregou a nossa cruz Vê, escravos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor Vê, o mestre a chorar Ele carregou a nossa cruz Vê, escravos nas mãos Vê, escravos nas mãos Seu corpo a sofrer Ele carregou a nossa cruz 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 Ele carregou a nossa cruz